Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e vamos para a top, mega, hiper, super área Vocês vão ver quantas coisas legais tem aqui pessoal, vamos lá, vamos ver Aqui a florzinha que vai ter o Yoshi, provavelmente que vai ter peninha e aqui, opa, e aqui, o que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Vamos pegar aqui primeiro as penas Tá, vamos lá Yoshi, Yoshi Ah, não vou pegar o Yoshi não, e agora, o que será que tem aqui? Vamos lá, vamos lá Opa, o que será que isso faz, hein? Joga martelo, olha só, ou marreta Vamos ver o próximo Isso aqui, o que será que isso aqui faz? Arremessador de bumerangue Vamos pro próximo Uma florzinha Vamos para o próximo Acho que é a mesma coisa isso aqui, será? Vamos ver É, quase a mesma coisa da folhinha Olha um sapo, rapaz O que será que esse sapo faz, hein? É, por aqui não vai dar pra gente ver o que o sapo faz, não Uma florzinha Isso aqui parece uma bota, pô Esse item aqui eu nunca vi, não Uma bota, o sapo também nunca vi Nada, nada Nada, nada Aqui a gente tem o cogumelo que vai deixar ele pequeno Esse aqui tem nos, é, nos Super Mario Bros DS New Super Mario Bros DS tem isso aqui Ele fica pequeno e pode entrar em Em, em, buraquinhos pequenos Em canos menores Vamos ver aqui o que tem aqui Outra florzinha Parece que é flor de gelo Vamos ver Flor de gelo mesmo Capinha do pinguim Esse aqui tem também Não sei qual Mario que tem isso aqui Escrevam aí nos comentários Se vocês Vamos aqui Ah, esse daqui tem no No New Super Mario Bros Wii É um item bem interessante também E esse é o casco também Tem no New Super Mario Bros DS Aqui também Você vai, embala Você embala e Aqui Aqui ele vira um bichinho também E adquirem o poder do soco Eu acho que é isso Tem que testar pra ver E esse daqui Tem um nuvenzinho ali Que até agora não descobri pra que serve Essa nuvenzinha ainda Se alguém souber Escreva aí nos comentários E agora O último Vamos ver o que tem aqui no último Ah Bolha Churibola É isso aí pessoal Espero que tenha gostado É Essa não é uma Uma versão Oficial Tá É Do jogo É uma hack room Tá Qualquer coisa Se vocês quiserem Peça aí nos comentários Que eu vou deixar aí o link Na descrição Para vocês baixarem Beleza Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo E beijo do nego